Sexta-feira, rotineira, hoje eu tô molado Zap, zap, tocou, com uma proposta irrecusável O uísque, cama, boxe e o sexo bolado Tito pirocada de baixo pra cima, tu dá pra pé cada de cima pra baixo Tito pirocada de baixo pra cima, dá pra pé cada de cima pra baixo Senta a porra, vai! Senta a porra, vai, caralho! Senta a porra, vai! 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 Senta a porra, vai, caralho! Senta a porra, vai! Joga machuque e sem grande canto aí, ó! Safada! Safada! Piranha! Do pirocada de baixo pra cima, tu dá pra pecada de cima pra baixo Do pirocada de baixo pra cima, tu dá pra pecada de cima pra baixo Senta a porra, senta, senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, senta a porra, vai Eu tô fechadão com o Ita Lamar, é o bicho, hein? Senta a porra, vai! Vai o swing, hein? Sexta-feira, ruteira Hoje eu tô de bolados, avisados Com uma proposta irrecusada Por isso que dá uma voz Só meu sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima Toda pepecada de cima, babado Te dou pirocada de baixo pra cima Vai! Senta a porra, vai! Senta a porra, vai! É agora na via do ano, vai! Senta a porra, vai! Senta a porra, vai! Caralho, senta a porra, vai! Senta a porra, vai! Senta a porra, vai! Caralho, senta a porra, vai! Senta a porra, vai! Senta a porra, vai! Senta a porra! Sexta-feira rotineira, hoje eu tô volado Zap, zap e tocou, com a proposta e recusava O uísque, com a proposta e um sexo bolado Se tu pirocada de baixo pra cima, tu dá pra pecada nem senda pra bar Tu pirocada de baixo pra cima, tava pecada nem cima pra bar Senta porra, vai, vai, caralho Senta porra, vai, vai, vai Senta porra, vai, vai, vai Senta porra, vai, vai Senta porra, vai Senta a porra, vai Senta a porra Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai Senta a porra, vai Senta a porra Faz barulho pra as meninas aí Obrigado, meus amores, arrasaram Senta a porra Vai, caralho Vai, caralho Senta a porra, vai Pela cena, né? Nós deitado Ela com tesão bolado Fazendo tudo o que nós gosta Vai de bagaça gostosa Senta a porra, vai Senta a porra, vai Senta a porra, vai Vai de bagaça gostosa As meninas tão foda Tá tudo louco, vai de droga Nascinho, olha só Quem falou que ela não dá Quem falou que ela não chupa Deixa só começar a embrasar A pessoa não como essa mina maluca Falou que eu sou careta Falou com a amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Tudo começa na lógica Depois termina no sexo Tudo começa na... Olha só aí, aí, aí Que cheirinho de sexo 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 Baxinho, olha só, vamos aí, ó Aquela cena, né, nós deitado, ela com tesão bolado Fazendo tudo que nós gosta Faz de bagaça gostosa, senta na minha piroca A mina do justo foda, tá tudo louca de droga Faz de bagaça gostosa, senta na minha piroca De caixazeira tá foda, tá tudo louca de droga Baxinho, baxinho, olha só Quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixa eu só começar a embrasar, pra ver se eu não como essa mina maluca Falou que eu sou careta, falou com uma amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Tudo começa na vodka, depois termina no sexo É o bicho, tudo começa na vodka Canta aí! É baile de favela e a novinha fica louca Baile de favela e a novinha fica louca O bagulho é sério, vai dar rola, toma rola 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 Baxinho, bacinho, bacinho, bacinho As novinhas pedem, pula As novinhas pedem, pula As novinhas pedem, pula Celo estourado É baile de favela e a novinha fica louca É baile de favela e a novinha fica louca O bagulho é sério, o bagulho é sério As novinhas pedem, pula Mais ao minhas férias 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 Mais ao minhas férias